E quem já teve uma fossa no fundo do quintal para captar o esgoto sabe os transtornos que isso causa, né? Hoje essa situação está cada vez mais longe dos municípios paulistas. Presidente Prudente, por exemplo, é considerada uma cidade 300% em saneamento básico. Vamos acompanhar na reportagem. Esse cano na calçada é o símbolo de uma era que terminou para moradores do Distrito de Floresta do Sul em Presidente Prudente. Hoje a dona Irma, aposentada de 71 anos, não precisa mais da antiga fossa. Desde o ano passado é tudo diferente com esgoto captado e tratado. A população nossa ansiava por isso, melhorou bastante. São aproximadamente 580 casas do Distrito que passaram a contar com a melhoria do esgoto, agora canalizado. Sem a despesa para limpar a fossa, a dona Irma está fazendo economia de até 30%. A mudança representou também o fim do incômodo com o mau cheiro e os insetos. Os pernilongos, né? Nossa, diminuiu. Se não foi 100%, 90%, a gente já não vê mais. A universalização do sistema de saneamento básico já é realidade em 62 municípios-sedes aqui da região. Presidente Prudente foi eleita modelo de sucesso nesse exemplo, classificada como cidade 300%. Significa todo sistema de água à disposição da população, sistema de coleta de esgoto à disposição, e tudo o que é coletado está sendo tratado. Então a Sabesp e outros organismos que lidam com saneamento entendem que isso está universalizado. A gente nem para para pensar no que está por trás de uma simples torneira ou da descarga do banheiro. Mas para a água chegar até em casa e depois sair em forma de esgoto, passar por tratamento e ser devolvida aos rios, de onde foi captada, há um longo caminho percorrido que envolve muito trabalho, conhecimento e, claro, investimento. Nós entramos aqui no ano de 1976 na região, investimos em água, esgoto e tratamento de esgoto, em torno de 2 bilhões e 200 milhões nesse benefício. Todo sistema de água, clorado e floretado, conforme determina a legislação. E os índices de avanço do saneamento básico em Prudente, de longe, superam os nacionais. Apesar de 83% da população brasileira contar com fornecimento de água, só metade tem coleta de esgoto. E o tratamento, que é crucial para fechar o ciclo, atinge apenas 42% pelo país. Segundo especialistas no assunto, como o Elson, engenheiro ambiental, a qualidade da água é sinônimo de qualidade de vida. É possível evitar doenças, como a cólera e até cáris. A natureza também agradece. A primeira é a questão do meio ambiente. Então, locais onde eu tenho tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, eu tenho menos poluição sendo lançada nos córregos e, consequentemente, uma qualidade de água melhor. Por outro lado, eu tenho também a vertente importante, que é a questão da saúde da população. A população que é atendida com água tratada de qualidade, com esgoto tratado, coletado e tratado, adoece menos. Então, os índices mostram que, quanto melhor o meu índice de saneamento, menor a minha chance de ocorrência de doenças, internações e tudo mais. É, e hoje a importância do saneamento básico nas cidades paulistas será o tema do SBT Interior Business. O evento é promovido pelo SBT Interior e a Sabesp. Terá transmissão ao vivo do Tela 2, plataforma digital do SBT Interior. O evento vai reunir o pesquisador e professor da Unicamp, Ariovaldo da Silva, o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, o superintendente regional da Sabesp, Antero França, além de prefeitos e convidados.